Quero pedir a você que abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5 Sem mais perca de tempo Para nós falarmos um pouquinho da palavra de Deus Nosso presidente já esteve aí falando O meu irmão perguntou ali pra mim assim E a luz pisca, piscazinha, pode? Eu falei, no sábado você pergunta ao pastor Se ele pode ou não O pastor vai te responder isso no sábado Coloca só um pouquinho de retorno, por favor Meus obreiros ali que está Aí nós estamos fazendo o melhor trabalho Nós estamos tentando melhorar a nossa sonorização aqui da nossa igreja Cada vez mais, já está ótimo Mas eu quero que melhore só o retorno aqui pra mim, por favor Assim está ficando bem, graças a Deus Marcos capítulo 5, versículo 28 Nós vamos estar lendo só dois versículos Que eu também quero nesta noite Neste ensino da palavra de Deus Eu quero nesta noite Começarmos, eu vou começar dois temas Dentro desta palavra Dentro deste texto que nós vamos estar lendo Eu quero chamar a atenção de vocês Para nós entendermos Duas fases Nas nossas vidas E na vida de Jesus A primeira É Nós tocando em Jesus E a segunda fase Que é na próxima terça-feira Quando eu estiver ministrando Que é Jesus tocando em nós Amém? Então eu quero que você preste bastante atenção Hoje nós iremos falar Nós tocando em Jesus Você tocando em Jesus O que acontece se você tocar em Jesus? O que vai acontecer com a sua vida Quando você toca em Jesus? E para a próxima terça-feira Assim como nós estivermos ministrando Também a palavra de Deus Eu quero dar continuidade a esta aula E quero mostrar para vocês também Quando Jesus toca em nós Amém? Da maneira toda Para que você possa entender Amém? Então Capítulo Marcos capítulo 5 Versículo 28 Que diz assim Por que dizia Por que dizia Se tão somente tocar Nas suas vestes Sararei E logo se Secou a fonte De sangue E sentiu-se no corpo Estar já Curada Do mal Amém? Sontei Versículo 28 Que dizia Se tão somente tocar Nas suas vestes Sararei Aqui É uma parte Muito especial Quero que você entenda Eu quero que você preste Bastante atenção Para você não perder Porque nós vamos ter As próximas aulas também Para que você possa entender Nesta noite Aqui Jesus Vocês conhecem a parábola Vocês conhecem aqui Esse ensinamento Da palavra de Deus Nós estamos falando Da mulher Com fluxo de sangue Que já tinha 12 anos Que ela sofria Desse mal Desse fluxo de sangue Ela gastou Ela gastou Toda a sua riqueza Ela gastou Todos os seus bens Ela gastou Tudo que ela tinha Na realidade E não resolveu O seu problema Ela perdeu Tudo que ela tinha Invertiu Todos os seus bens Em médicos Em todos os meios Medicinais Na época Que existia E ela Nada aconteceu Com a sua vida Em tanto Ela encontra Aí agora piorou Aí em tanto Ela encontra Ela encontra agora Com Jesus Ela encontra Agora uma fonte Que pode mudar A sua história Que pode mudar A história Do seu cativeiro Estava bom Como estava Depois nós voltamos Os testes amanhã Quando não estiver Aqui trabalhando Nós estávamos É É No momento No momento Que ela olha E vê que não tem Mais nenhum tipo De solução Para o seu problema Ela olha que já não tem Mais nenhum tipo De ação Para o seu problema Que tudo Que ela podia fazer Já tinha feito Agora ela entende Que Não tinha mais Nenhum tipo de saída A solução Para ela Já tinha Totalmente acabado Eu quero chamar Você em atenção Nesta noite Eu quero que você Entenda Quantas vezes Quantas vezes Você já se encontrou Numa situação Dessa As vezes Você entra Em situações Que você procura Todos os meios Todos os métodos E as vezes As coisas Não acontecem Na sua vida Quantas das vezes Você olha Para as coisas E vê Que tenta resolver Uma situação Mas as coisas Não vai acontecer Quantas das vezes Você tenta Fazer as coisas Com as suas próprias Forças Com as suas próprias Bastos Com as suas próprias Punhos Mas as coisas Também não acontecem E aqui Nesta noite Nós iremos Aprender A pessoa Quando entrega A sua vida Na mão de Jesus A pessoa Quando acredita Veemente Em Jesus A pessoa Quando crê Veemente Na palavra De Jesus A pessoa Quando crê Veemente Naquilo que Jesus Vai fazer Nas nossas vidas Quando aquela pessoa Que entra Pela primeira vez Na igreja Que ela olha Para a tua igreja Ela olha Para o ministrante Da palavra E ele começa A enxergar Ele começa A ver Agora E fala assim Essa palavra É para mim Isso que está Ministrando É para a minha vida Isso que está Falando Esse pregador Está ministrando Esse pastor Está falando É para a minha vida Está falando comigo As vezes Mexe com as pessoas As pessoas Se alegram Elas se choram Elas se derramam Mas aí O que acontece Ela levanta a sua mão Aceita Jesus Como seu senhor Maravilha Ótimo O ponto está Totalmente correto Está certo O ponto está Correto Só que aí O seguinte Não é só isso A pessoa Quando quer A pessoa Quando entra Nesse entendimento O que ela tem que fazer Ela tem que se jogar Ainda mais Ainda tem o caminho Ainda tem obstáculos Jesus nunca anda Sozinho Jesus nunca está Sozinho Dificilmente Você vai encontrar Jesus Em alguma situação Sozinho Simplesmente Jesus quando estava Sozinho É quando ele estava De joelho orando Porque o povo Não gostava de orar O povo não queria Parar para orar Mas Jesus parava Para orar Jesus parava Para falar com o pai Jesus parava Para ouvir o pai Falar Mas Jesus Quando está andando Nunca Você encontrará ele Sozinho Tem sempre uma multidão Tem sempre obstáculo Para você chegar em Jesus Tem sempre barreira Para você chegar em Jesus E com essa mulher Também não foi diferente Na vida desta mulher Também não foi diferente Ela tinha um problema Que era um problema Gravíssimo na época Ela com aquele fluxo De sangue Ela não podia Não podia estar No meio da multidão Ela não podia estar Pelas ruas Porque ela estava impura A situação dela Era crítica Ela poderia ali Naquele momento Ser apedrejada Ela poderia Naquele momento Até ser mesmo Exposta a sua Enfermidade E ela levar ali Uma repreensão Ou quem sabe Até a morte dela Mas ela não Veu mais saída Na sua situação A situação dela Chegou num limite Que ela não teve Mais nenhum tipo De saída Alguém falou para ela Olha Existe um Jesus O Nazareno Que ele vai para o monte E chega lá no monte Sabe o que que acontece As pessoas Trazem pessoas Cegas Coxos Aleijados Enfermos De todos os tipos De males E colocam o pé dele Sabe o que que acontece Quando as pessoas Passam por ele Simplesmente Toca nas suas vértices E as pessoas É curada Alguém falou Para aquela mulher Ela já viu As suas próprias vontades E ela já não tinha Mais nenhum tipo De ação a fazer Aí agora A única saída dela A solução Da vida dela Jesus de Nazaré O Senhor Aquele que muda a história Aquele que transforma vidas Aquele que simplesmente Se você tocar Nas suas vértices Você é transformado Você é curado Então ela acredita Nesta palavra Ela crê Vimente nesta palavra Ela vê Jesus como a única solução Para o seu problema Ela não começa agora A enxergar mais O dinheiro Mas não resolvia O problema dela Porque também Ela já não tinha mais nada Já tinha perdido tudo Ela já tinha entregado Tudo para os médicos Ela já tinha feito Tudo que podia ter feito E agora já não tem Mais nenhum tipo De situação Agora eu quero Chamar a atenção Para você aqui Nesta noite É tão somente Se tão somente Tocar nas suas vértices Sararei O problema está aqui Queridos O problema está aqui Tem muitos crentes Muitas igrejas Por aí afora Que é uma vergonha Olhar para as vértices Das igrejas Tem igrejas por aí Que é vergonhoso Você olhar para as vértices Será que essas vértices Podem curar alguém? Será que as vértices Das pessoas Desta igreja As pessoas Podem olhar para elas E se espelhar E dizer Isso pode resolver O meu problema? Ou será Que Você vai entrar Em uma igreja E vai olhar Para as vértices Das pessoas Que frequentam Aquela igreja E você vai sair De lá Pior do que você Entrou Ou será Que você vai sair Dali escandalizado? Ou será Que as vértices Que você vai ver Vai chocar você? Será Que as vértices Que estão A igreja vestida A igreja está Adornada Que maneira Que ela está? De que forma Que ela está? De que forma Que a igreja Está vestida? Aqui nós estamos Falando de Jesus As suas vértices Ela diz Que simplesmente Se tocasse Nas vértices De Jesus Sararia Seria curada Da sua enfermidade Agora eu trago Isso para nossas vidas Para nossas vidas Atuais de hoje Muitas das vezes É vergonhoso Se você olhar Em certos altares Olhar para as vértices De pessoas Em cima do altar Choca as nossas vidas Ao invés de você Sair de lá Transformado Você sai de lá Pior do que você entrou Porque as vértices Às vezes Te tragam É o mais projuízo Para a sua vida espiritual Porque você não sabe Dissernir O que é o mundo O que é a igreja É por isso Que nós zelamos Pelas vértices Das nossas filhas Das nossas esposas É por isso Que essa igreja Se preocupa com as vértices Tanto nós falamos Santidade no Senhor Santidade na casa do Senhor Santidade no altar do Senhor Por que aqui em cima Ninguém pode subir Com as vértices diferentes Por que aqui no altar de Deus Aqui no altar de Cristo Nós temos que subir Com as vértices de Cristo Porque as vértices de Cristo Ela libera poder Ela libera poder Para curar A vida de pessoas As vértices As vértices Tem que curar As vértices Tem que curar A vida de pessoas As vértices aqui Trazendo para a igreja De Cristo Nós temos que olhar Para a igreja Como Cristo Como as pessoas Olhavam para Cristo As pessoas falavam Aqui através da sua palavra Que podia olhar Para as vértices de Cristo Porque nas vértices Dele tinha poder De autoridade Para curar pessoas Que tipo de vértices Que você está vestido As suas vértices Quando as pessoas Olham para você Elas inalam Ou elas saem De você Algo que as pessoas Podem olhar E olhar para você E falar Ali vai uma cristã Ali vai um cristão Ali vai um homem Ali vai uma mulher De Deus Ali vai uma jovem Do Senhor Na escola Na faculdade Na rua No autocarro No comboio Será que você As suas vértices Está As pessoas Olhando para ela E está mudando Vida de pessoas Será que as suas vértices Também Transformam a vida De pessoas Como as vértices De Jesus Ou será que as suas vértices Também estão escandalizando Como o mundo Lá fora É por isso Que a igreja De Cristo Amados irmãos As vértices As vértices Tem uma importância Muito grande As nossas vértices Tem uma importância Muito grande Na obra do Senhor Porque aqui Nós somos imagem Semelhança Do Senhor Então se nós Somos imagem Semelhança Dele Nós temos Andar vestido Igual a ele As nossas vértices Tem que ser vértices Para transformar A vida de pessoas Não somente você Mas também As suas vértices Tem que mudar A vida das pessoas As pessoas Tem que olhar Para você E dizer Olha Aquele homem É um homem de Deus Mesmo quando você Tentar mudar Alguma coisa As pessoas Vão olhar Para você E vai dizer Para você Olha Aquele homem É um homem de Deus Ele se parece Com o homem de Deus Ah é Ele tem um jeito Dos homens de Deus Ou será Que você tem parecido Com quem E por isso Nesta noite Essa mulher Olha para Jesus No meio da multidão Está uma grande multidão A cercar Jesus E ela sabe Que a dificuldade dela Era aquela multidão Ela tinha que chegar Ante Jesus E ela falou Olha Simplesmente Se eu pudesse Tocar nas suas vértices Está tão difícil Chegar até ele Pegar na mão dele E falar com ele Isso é impossível Porque a multidão Está o cercando Ali está aqueles doze Que ele carrega Com ele Aqueles homens Eles estão em volta dele Não tem como Mas eu sei Que as vértices Deles estão Eu vou tocar Em suas vértices Em Marcos 6 56 Jesus andava pelas aldeias Andava pelas cidades Andava pelas vilas Pelos vilarejos Andava E as pessoas Quando simplesmente Tocava nas vértices De Jesus Elas eram curadas Elas eram transformadas Elas eram impactadas Sabe porquê? Porque de Jesus Saia poder Saia um poder É extraordinário Que vida de pessoas Mudava Que as pessoas Eram impactadas Pelo poder Daquilo que saia de Jesus Da autoridade Do Espírito Santo Saia de Jesus E as pessoas Eram saradas As pessoas Eram transformadas E hoje Querido Não pode ser Diferente Na igreja de Cristo Hoje não pode ser Diferente No nosso meio Hoje não pode Mais ser Diferente Nas nossas igrejas É por isso Que a igreja DERF Este ministério Tem um ministério Diferenciado Dos outros É por isso Que nós não aceitamos As coisas do mundo Lá fora Nós estamos aqui Uma diferença Muito grande Nós temos aqui Algo muito grandioso Nós queremos mais Nós queremos mais Cada vez mais Aproximar de Deus Nós queremos Cada vez mais Estar perto de Deus Nós queremos Cada vez mais Ser parecido com Deus É tão bom Quando as pessoas Olham para você Olham para mim E falam Você é um homem de Deus Você é uma mulher de Deus Esta jovem Que está na faculdade Ela é uma jovem de Deus Olha para o rosto dela Ela só fala de Deus De quem que você está falando De quem é que você está falando Nas suas reuniões De quem você fala Na sua casa De quem que você fala Para os seus vizinhos Mas esta mulher Ela sabia Ela sabia Da importância De Deus Na vida dela Ela sabia Da importância De Deus Através da vida dela Ela sabia Da importância De Deus Para ela Naquele momento Ideal Ela já não tinha Mais nenhum tipo De saída Ela já não tinha Mais nenhum tipo De solução Ela já não podia Fazer mais nada Tudo para ela Já tinha terminado Já chegou ao fim Ao seu limite Aleluia Mas só tinha uma coisa Ainda que não tinha Chegado no limite Ela ainda Espelia As últimas gotas De sangue Ainda da sua vida Ali meu irmão Eu quero chamar Aqui a sua atenção Ali naquele momento Se ela não toca Nas vestes de Jesus Seria o seu fim Se ela não toca Nas vestes de Jesus Ali ela estaria eliminada Acabou para ela Porque ela não tinha Mais nenhuma outra Oportunidade Se não fosse a morte Quantas pessoas Lá fora Estão precisando De tocar Nas vestes de Jesus Quantas pessoas Estão lá fora Necessitando De encostar Mais perto De Jesus E o que que você Tem apresentado Para essas pessoas Que tipo de vestes Que você Tem apresentado Para essas pessoas Aleluia Mas aquela mulher Sabia Se eu somente Tocar Nas suas vestes Serei curada Eu serei Transformada A minha vida Vai se transformar A minha casa Vai se transformar O meu lar Vai se transformar Oh meu irmão Minha irmã O que eu estou Dizendo para você Nesta noite O que eu estou Falando para você Nesta noite Jovem O poderoso Deus De estar neste lugar E Ele está Chamando você Simplesmente você Tocar nele Simplesmente você Olhar E firmar nele A sua visão Colocar a sua visão Nas vestes dele Ele vai mudar A tua vida Aleluia O problema de hoje É que ninguém Quer mais Encostar em Jesus Ninguém quer mais Tocar E nós precisamos Tocar em Jesus Cada vez mais Nós precisamos Cada vez mais Aproximar de Cristo Nós precisamos Cada vez mais Ser parecido com Ele Nós precisamos Cada vez mais Aproximar dEle Porque é Ele Que vai mudar A nossa história É Ele Que transforma As nossas vidas Ele é o Senhor Das nossas vidas E ela olha agora Para aquela multidão E ela não olha Para a dificuldade Não olha para a barreira Ela chega e avança E toca em Jesus Ela toca em Jesus E quando ela toca em Jesus Jesus para tudo Ouve-se um grande silêncio Naquele local Aquele espaço ali Fica silencioso De repente Porque Jesus Faz uma grande pergunta Naquele momento Ei Quem me tocou? Eu não sei como foi Que você aceitou Jesus Quem estava ministrando no dia Quem foi o pregador De que forma se você aceitou? Quem sabe você tem 10 anos 5 anos 15 anos De Evangelho Ou 40 Ou quem sabe Você é um recém Evangelho De que forma Que você Tocou em Jesus O que que estava Tão te afligindo Que você tocou em Jesus E você estava aqui hoje Para ouvir esta palavra O que te fez Você tocar em Jesus Eu quero dar Dizer para você Não importa O que você precisava O importante É que Ele resolveu O seu problema Ele vai fazer Muito mais Do que você Possa Imaginar Na sua vida Aleluia E quando Jesus Faz aquela Grande pergunta Quem me tocou? Aí logo No capítulo 29 Está assim Escrito E logo se Lhe secou A fonte Do seu sangue Logo De repente Ela ficou Curada Instantaneamente Logo O sangue Parou de derramar Logo Aquele sangue Que derramava Já não derramava Mais Logo Ela começou Ali naquele momento Com as suas Últimas forças Aquela impulsão Que o Espírito Santo Derramou sobre ela Ela começou Agora a gerar Novo sangue E começou A acumular Na seu corpo Nas suas veias E ela começou A ter vida Ela começou A renovar A sua saúde E Jesus Está parado Ali naquela multidão E ela está ali No meio daquela multidão Sem falar nada Em silêncio Ei Quantas vezes Você é apanhado Em grandes problemas Em grandes situações Que as vezes Você não pode Falar nada Para ninguém Quantas das vezes Você é apanhado Em situações Que as pessoas Não podem saber Do seu problema Que as pessoas Não podem saber Do sua dificuldade Nem o pastor Nem o evangelista Nem o presidente Ninguém pode saber Do seu problema É entre você e Deus E com aquela mulher Não foi diferente A situação Foi igual A situação Foi da mesma forma E eu quero dizer Para você Nesta noite Se você Encontrou com Jesus Da mesma forma Que esta mulher Encontrou Eu quero dizer Para você Que você É maravilhoso Deus fez uma mudança Na sua vida Ele transformou A sua vida Ele transformou A tua casa Ele transformou O teu celeiro Ele transformou A tua saúde Não importa Não importa o que ele fez O importante É que ele te transformou Se você está de pé É porque ele é o senhor Da tua vida Se você tem caminhado Com a sua cabeça seguida É porque ele tem feito Para que você Andasse com a sua cabeça seguida Se ele tem feito Maravilhas Na tua vida É porque ele é o senhor Secou do sangue E sentiu-se No seu corpo Está já curada Daquele mal Ela própria Fez um diagnóstico nela Ela gastou Toda a sua fortuna Com médicos Os médicos Não conseguiam fazer Nenhum tipo de diagnóstico Na vida dela Mas ela própria Depois de receber Do Espírito Santo de Deus Ela já tem a capacidade De fazer Ela própria Uma análise No seu corpo E dizer Eu estou curada Eu estou transformada Eu já não sou mais a mesma Eu já não sinto Que em mim Sai mais nada Eu sei que ele me curou Aí ela olha Naquele momento Aí ela olha Agora naquele momento Que Jesus faz aquela Grande pergunta E para tudo E ela disse Mestre Foi eu que lhe toquei Foi eu que lhe toquei Ali ela já arranca Forças E diz para o mestre Foi eu que lhe toquei Sabendo Confiando Sabendo Vem mente Que o Senhor Ia o perdoar Ia o perdoar Porque ela tinha tocado Da enfermidade que ela estava Ela não podia estar ali Mas só que no momento Que ela fala com o mestre Ela já não tem mais Nenhum tipo de enfermidade Ela já está sã Porque o Senhor Ele não vem para o são Ele vem e foi para os doentes Mesmo Porque Ele é Deus Sobre as nossas vidas Aleluia É por isso É por isso que Ele vem Ele não vem para os são Ele vem e foi para os doentes Mesmo Como Ele diz Na sua palavra Ei Meu irmão Minha irmã Não importa o teu mal Não importa o teu problema Não importa a tua dificuldade Não importa as barreiras Que estão na sua frente O que importa para você É você olhar para o alvo Que é Cristo O Senhor da tua vida E acreditavelmente nele E simplesmente toca Que Ele vai resolver o teu problema Aleluia O problema é você Olhar para Jesus E ver Ele Enxergar Ele Mas não ter coragem De avançar Não ter coragem De ultrapassar a barreira Que está na sua frente Eu não sei que barreira é essa Eu não sei que inimigo Colocou nesta barreira Na sua frente Se foi saúde Se é financeiro Eu não sei se o inimigo Tem colocado na sua vida Uma barreira psicológica Eu não sei se o inimigo Tem colocado na sua frente Uma barreira Uma barreira que você possa Estar também em dúvida Do que pode acontecer Com a tua vida Mas eu quero dizer para você Ultrapassa essa barreira Outra barreira hoje Pula esta barreira hoje E toca simplesmente nele E você vai ver Que tudo será sanado Como esta mulher Aconteceu na vida Desta mulher Você será totalmente curado Você será totalmente curada Porque é Ele É que vai curar você Aleluia Basta simplesmente você ter fé Basta simplesmente você ter confiança E pautada no Senhor Basta simplesmente você ter a sua confiança Totalmente dele Não colocar confiança em você mesmo Você acreditavelmente Olha eu sei Que o meu alvo é Cristo O meu alvo é o Senhor Não existe nenhum outro tipo de barreira na minha vida Não existe nada na minha frente O marido não me impede A minha mulher não me impede Meus filhos não me impede A minha empresa não me impede Nada me impede O que eu quero é Cristo E você vai ver Que nada vai faltar para você Mas Existe um grande problema Que nem todo mundo quer expor Nem todo mundo quer purar esta barreira Nem todo mundo quer enfrentar esta barreira Nem todo mundo Está querendo ir para os pés de Jesus Nem todo mundo está querendo se jogar no chão Para tocar nas vestes de Jesus As pessoas não querem mais Não quer mais se lançar aos pés de Jesus As pessoas já não querem mais Se lançar diante da cruz As pessoas já não querem mais lançar diante dele Porque ele é o Senhor das nossas vidas As pessoas não querem mais Fazer conforme a vontade dele As pessoas já não querem mais As pessoas hoje Pensa é só neles Pensa é só na sua barriga Pensa é só nos filhos Pensa ou coloca né Vamos dizer Melhor Coloca dificuldade em coisas Coloca barreira em coisas Esquece Esquece Que tudo que nós temos Tudo que você tem Tudo que está na tua direção Tudo que está na tua frente É Jesus O Senhor É Ele que te dá É Ele que te sustenta É Ele que capacita É Ele que te usa É Ele que te transforma Você está de pé É porque as mãos dele estão estendidas para você Aquela mulher já tinha chegado no seu limite A sua situação já estava no final Ela já não podia mais perder Aquele toque em Jesus Aquele era a última oportunidade dela Aquele último momento que ela tinha com Cristo Ali chegou o estado final dela Mas ela disse Não posso perder a minha oportunidade Nós não podemos temer Nós precisamos é crer Vemente em Jesus Você não pode temer o mal Você não pode temer as barreiras Você não pode temer as dificuldades O Senhor te levantou Ele te capacitou É para você ser forte É para você ser corajoso Ser corajosa É para você ser valente É para você erguer a sua cabeça E olhar para a frente Esta mulher Ela tinha toda a oportunidade De desistir Ela quando chega no limite dela Que ela não vê mais nenhum tipo de solução Ela podia muito bem Encostar em um canto lá E falar Agora eu vou morrer Eu vou me encostar Não tem mais nada a fazer Se eu arriscar E eu falhar Aquele toque Eu posso ser apedrejado Eu posso ser morta Mas ela não importou Ela já estava no final mesmo Ela já sabia Eu vou morrer mesmo Eu não tenho mais nenhuma saída A minha saída é Cristo A minha saída é esse Redentor É esse Senhor É esse Nazareno Que vem aí Se essa multidão Se ele tem feito maravilha Na vida dessas pessoas Por que não pode fazer na minha vida? Ou será que você não acredita Nos milagres que Jesus fez? Tantos os milagres Será que você não tem visto Tantas as maravilhas Que Jesus tem feito na sua vida? Será que você não tem visto Tantas as coisas Que Jesus tem feito Dentro da sua igreja? Aonde está pautada a tua fé? Aonde está pautada a tua confiança? A nossa confiança Não pode sair do alvo Que é Cristo Olha para as vértices dele Olha para ele hoje E fala Senhor A partir de hoje Eu me toquei em ti Eu quero cada vez mais Eu quero todos os dias Tocar em ti Eu quero todos os dias Aproximar mais de ti Eu quero todos os dias Falar de ti Eu quero todos os momentos Amar a ti Eu quero todas as oportunidades Glorificar o teu santo nome E você vai ver Que Deus vai fazer Uma grande obra na tua vida Frequentemente As pessoas Tem medo Tem medo De errar O toque As pessoas Tem medo De avançar E dar errado Ei Mais uma coisa Eu tenho para te dizer Irmão internauta Você que está nos acompanhando agora Você que está em casa Nos assistindo Eu tenho algo para te dizer Para você Se você está no alvo Para tocar em Cristo Descanse Fique tranquilo Ele vai facilitar Para você tocar nele Tem certeza disso Ele vai parar também A multidão Que te rodeia Aquela multidão Vai ter que ouvir Que você tocou nele Alguém me tocou E sabe quem foi? Foi você mesmo Crê somente E você tocará nele Crê Verdadeiramente Que ele é o Senhor Da tua vida E você tocará nele As suas vértices Você não vai Falhará o toque Porque ele Vai fazer com que Você aproxime Cada vez mais dele Aleluia Não importa o tanto Que você já sangrou Não importa o tanto Já que você Já foi machucado Não importa o tanto Que você já foi Agora é maltratado Não importa o tanto Que você já foi humilhado Não importa Simplesmente toque E ele te livrará Desse mal para sempre Aleluia Mas você tem que tocar nele Você tem que ter a confiança nele E conhecer que ele É o Senhor da tua vida Aleluia E você vai ver Que grandes coisas Ele falar na tua vida Você vai ver pessoas Olhar para você E dizer Não é aquela Que tinha Doze anos De sofrimento Que o marido Não entrava na igreja Não é aquela Que dezessete anos Chorava para Deus Salvar o marido Não é aquela Não é aquele Que tinha grandes problemas Financeiros E agora está aí Cantando vitória Sabe porquê? É porque tocou Nas vertes de Jesus É porque encontrou Com Jesus Verdadeiramente Confiou plenamente nele E ele é o Senhor E ele é o Senhor das nossas vidas Crê somente igreja Crê somente obreiros Crê somente obreiras De Cristo E você vai ver Que o grande toque De Deus Na tua vida Ele vai parar A multidão Para falar que você Também está curada O seu problema Está solucionado Aleluia Não importa o seu problema Não importa a sua dificuldade Não importa o que você está passando O importante É que ele hoje Está resolvendo O seu problema Ele hoje está resolvendo O seu problema O seu problema Hoje acaba aqui Ele até demorou Chegar o dia Mas hoje Chegou o fim No seu problema Chegou o fim Na sua dificuldade Porque você Teve um encontro real Com ele E ele mudou A sua história Por isso Nesta noite Eu quero te pedir Igreja de Cristo Amados obreiros Irmãos e internautas Eu quero Proclamar você Neste momento Leve esta palavra No seu coração Os seus problemas Não importa O importante Para você É o alvo Que é Cristo O importante Para você É a visão Que você tem nele Não importa Se você não tem Mais nenhum tipo De condições Não importa Se você Neste momento Estará fragilizado Não importa Se você Está arrebentado Ou se você Foi até humilhado Não importa O importante É que hoje Acaba o seu problema Hoje Você está Você está tocando Em Jesus Jesus está solucionando O seu problema Mas eu quero dizer Para você Na próxima terça Eu quero dizer Para você Quando Jesus Tocar em você Você vai ver O que Jesus Vai fazer Na sua vida Quando você Toca em Jesus Os seus problemas Desaparecem As suas dificuldades Desaparecem As enfermidades Para Mas quando Alguém chega Para você E diz Para você Olha Não mais Chateia o mestre Não se perturba Com o mestre Quando o mestre Toca em você Ele tem uma resposta Na próxima terça Feira Para você Aqui neste altar Em nome de Jesus Está bem? Que Deus possa abençoar A sua vida A você que está em casa Nos acompanhando Eu quero convidar Armada Igreja Para colocar Sobre os vossos pés Para juntos Fazermos uma oração Aqui no final Deste trabalho